E aí meus assistidores, estamos aqui para mais um vídeo massa, no vídeo de hoje, mais um vídeo no vídeo E vocês vão me perguntar, cadê a prancha de Bruno Garcia, hoje é no Britain, massa Que eu cabia aí nos comentários desse Ah, na carreta ali, essa é fácil, fazer as curvas difíceis dentro da rua, que aí ele faz no bitrem Como ele falou assim, acho que ele falou sem pensar, porque bitrem é mais fácil fazer as curvas, tá ligado? É mais difícil de dar ré, no caso Mas de frente, como ele quebra no meio, fica mais fácil, pô Os pneus da última carrocinha passam mais ou menos parecidos onde passou da frente E o LS não, você tem que ir lá na frente Nem um ônibus desse aqui, é um ônibus desse para fazer curvas errantes, rapaz Ele falou isso, eu disse que eu vou gravar um vídeo para ele ver, se ele comentou aí ele vai ver Que eu disse que é mais fácil no bitrem de frente, é porque dá a impressão que é mais difícil, mas é mais fácil Aí eu peguei essa, desse bitrem de caçamba massa aqui, olha as curvas como é que fica de boa, ó Aí eu vim por aqui para não entregar logo, né Porque se eu viesse lá pelo posto, já ia entregar logo no começo do vídeo, mas olha lá Quem conhece essa cruva aqui, olha A câmera tá meio doida, olha lá, olha a placa, olha lá Aí nós vai dar a volta Dar a volta não, vocês... Vou testar a minha carteira aí agora Olha aí ó, vamos botar o bitinho aí dentro desse terreno para dar a volta Então os caras conseguem nada E o freio tá ruim, vô Carregado A LS é mais leve Esse freio no bitrem aqui quase não para Deixa eu ver se minha carteira é E Olha, parece que é E Ixi Sem subir no meio fio na calçada aqui de cá Não, 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 não Vai ter gente dizendo que o vídeo tá voltando Tá reverso o vídeo E a... O galona parece que tá molhada Vamos ver se alguém vai me atrapalhar hoje aqui nessas curvas Toda vez vem alguém Não vou nem fechar muito Eu fechei no LE Só a curva aqui Abriu Aqui Pronto Não tem freio não Daqui mesmo já vou Aqui já deu Deixa eu mudar as câmeras Massa Olha Vim da artzão Oxalá Ainda vai sobrar um espaço Aqui e lá no último pneu Motorista Tirar um zoom aqui Olha lá Ainda acaba uma bicicleta ali Naquela do guidãozão Tá lendo Dá pra ter feito mais fechada Será que vai sem dar ré Acho que dava E de uma vez Vamos arrodear aqui dentro do posto Na câmera de longe Eu nem arqueei o bitrem Olha Tiozão Se dormir fica de dia esse jogo Já tem jogo Até que vou gravar a raiz escurecendo já A raiz tá ficando paia já Tem que acender os faróis Vai vir ninguém me atrapalhar hoje Tá com a fera Não nessa câmera aqui não dá não Que eu não vou ver não O movimento lá do outro lado Vamos lá Esse caminhão parece que não tá enrolando Eu acho que Porque eu tô rodando o controle Ele não tá enrolando o pneu todo não Tá meio Lerdão Lá vem o carro Atrapalhar já era Mas ia dar lá De boa Só vê lá Onde as rodas estão Dá pra passar desse carro aí Se ele quiser Atrapalhar o vídeo E ainda segura Não dá que o carro segura no caminhão Acelerando Pera aí Se ele segura agora De que ele é o caminhão Pera aí Fiz da fé Segura aí agora Segura não E aí Tirou a conclusão Que no bitrem é mais fácil Bitrem é mais de boa E pra dar ré Se pegar o macete Já era É só não enrolar muito Na hora de quebrar Esse bitrem é pesado Um caminhão quase Não dá 60 E ele atualizado Já tá dando quebra de asa Já será Vou testar agora Minha lona tá moiada Tá Quando você bota na outra câmera Fica refletinho No céu A lona Passar pretinho A lona Olha lá Quebra de asa Márcia Aí eu dei uma quebra de asa Aí o caba comentou Não saiu a quebra de asa E é o que homem Quebasa é o que então Como foi isso aqui Você sabe por que o nome É quebra de asa Sabe o que é a asa É o asa delta Que quebra Quando faz isso Nas bolas Não é asa não Caminhão não tem asa Comendo nem avião Pra ter asa Olha Olha no retrovisor Como é que o bitrem Tá se comportando A sensibilidade tá Meia louca Aqui no controle Mas eu vou mudar Ou está ficando de noite Vou mais não Sabe o freio motor seguro O bicho ligeiro Do jeito que aparece o bitrem Será que o para ligeiro O top braque Olha Oxe para ligeiro Oxe já era Olha lá Oxe toda noite já era Acabou o vídeo Pegou todo o vídeo Acabou no canal Tamo junto é nóis Valeu Um beijinho Até a próxima E fui